A gente da PIR rouba negócio da namorada. Amor. Hum, meu amor. Um beijo, amor. Eu coabitei, ou seja, vivi com este indivíduo seis meses. E durante esses seis meses, ele foi me ludobriando, foi me manipulando. O senhor Henrique sabe que toda e qualquer mulher tem o desejo de um dia ser honrada, valorizada com o casamento. E muitos jovens entram na vida das mulheres a prometer, a fazer promessas de casamento, a dizer que a ex não prestava, que a ex é isso, que a ex é aquilo. É isso aí, minha família. Este caso é triste, porque estamos a falar de um agente de intervenção rápida que usa a sua farda para conquistar mulheres, usa a sua farda para ter autoridade e depois rouba as suas namoradas, minha família. Um verdadeiro gigoló. E este caso já parou mesmo na sua unidade. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Daqui para vocês. Minha família, se você vai realizar uma festa, um casamento, um pedido, uma festa corporativa, qualquer tipo de evento, e você está a precisar de uma boa equipa para captar todos os momentos importantes, essenciais do teu evento, não procura distante, minha família. Contacta agora mesmo a empresa Bantum Imagem. É uma empresa fotográfica que está com um desconto de 50% em todos os serviços, minha família. É uma oferta indispensável, minha família. Ok, então? Ah, não, eu vou casar, vou o quê? Não, não, não. Não procura distante mesmo já. Liga a Gorinha. A empresa Bantum Imagem. E você vai ter uma equipa excelente para realizar a cobertura do teu evento, minha família. E não esquece, se você basar lá em meu nome, você vai receber mais um desconto considerável. Como sempre, minha família. Não perde tempo. Minha família, recentemente, nós recebemos aqui uma denúncia pública por parte de uma senhora que alega que namorou com um gigoló. Um gigoló da Pire. O agente chama-se Jaziel Paulino de Oliveira, mais conhecido por Van Damme. Van Damme mesmo, esse camarada. E segundo a denunciante que decidiu ficar no anonimato, disse que o homem é burlador, manipulador e ele usa a sua farda para atrair mulheres para depois roubar as mesmas, minha família. E a denunciante alega que o fato dele ser policial foi como uma segurança. Tem um namorado que é da Pire e estou seguro. Só que não. Segundo a denunciante, ele roubou as suas chinelas. Essas chinelas eram um negócio que a senhora sustentava a sua criança. E agora o homem levou todas. A minha fotografia, para o senhor ter prova, que eu coabitei, ou seja, vivi com este indivíduo seis meses. E durante esses seis meses, ele foi me ludobriando, foi me manipulando. O senhor Henrique sabe que toda e qualquer mulher tem o desejo de um dia ser honrada, valorizada, como? Com casamento. E muitos jovens entram na vida das mulheres a prometer, a fazer promessas de casamento, a dizer que a ex não prestava, que a ex é isso, que a ex é aquilo. Que a ex não era uma mulher digna, que ele está procurando uma mulher digna, na qual ele deseja contrair matrimônio. E eu perguntava-lhe sempre, então, pai, então, tu não me apresenta na tua família? Ah, não, eu não me dou com o meu pai. Eu praticamente sou sozinho. O meu pai não presta. O meu pai pôs-me fora de casa. O meu pai prefere os filhos que ele tem com a mulher dele. Eu, como a minha mãe já morreu, ele põe-me de parte. Contou uma história mesmo de carochinha, uma história mesmo muito triste. Depois, com o tempo, eu fui averiguando que aquilo era mentira. Eu só conhecia um irmão dele, o Tino. Ele apresentou um irmão dele também da parte de pai. Afinal, são farinhas do mesmo saco. Esse povo Tino parece que também conhece o tipo de vida que o irmão leva. Eu tenho conhecimento, porque quando eu fiquei com o telefone dele, muitas, principalmente, ele não se põe com meninas, porque as meninas não têm nada para lhe dar. A única mulher que tem menos idade é a mãe do filho dele, porque ele gosta muito da mãe do filho, da filha dele, que ele arranja mulheres mais velhas, faz-se de amigo. E, normalmente, nós mulheres começamos a contar a nossa vida. Sabe que a maior parte dos relacionamentos hoje estão com muitos problemas. Então, ele faz-se de um bom ouvinte, faz-se de muito prestativo, faz-se de um homem muito acolhedor, muito presente. E, assim, ele vai ganhando a confiança da pessoa. Percebe? E esta mesma pessoa, se não tiver marido, põe-lhe em sua casa. Ele faz-se mesmo de amigo, faz-se de amigo um homem muito presente, não é? Que acompanha-te, para e passo, seja lá questões de família, problemas de saúde. Ele está aí para ti. Mas, afinal, isso tudo não passa de um golpe. É o golpe que ele dá. Ele sabe, quando entra na tua vida, ele faz logo um estudo de viabilidade, vê quais são as tuas fraquezas, quais são os teus problemas. E ele faz como se fosse um psicólogo acompanhar-te, a par e passo. E ele é muito ciumento, afinal, isso. Depois fica a dizer, ah, não, não expliques o teu problema a muita gente. Agora tem pessoas que se aproveitam. Não vale a pena expor os teus assuntos. Tu tens que te fechar. E com relação a nós também, tens que ter calma. Tens que ficar calma. Eu já não tenho mais nada com a mãe da minha filha. Mas assustas toda hora a mãe da filha. Fim do mês, a mãe da filha está mandando um oi. De repente, o que se passa? Ah, não, a minha filha está doente. Está precisando agora de 50 mil. Tu, naquela senda, que é marido, que é namorado, vai te fazer os deveres. Tu com ovo, te pega. Não, amor, está aqui os 50 mil. Está aqui os 50 mil e pega, então, para dar na miúda. Depois, passa mais uns dias, a minha filha está doente, está internada. Tudo aquilo é filme. Tudo aquilo, como dizem, é bongue, ele é bangue. Para te extorquir. E lá ele vai te extorquindo. Então, eu estou a fazer apelo ao senhor Henrique Estresse. Apelo à sociedade. Este camarada está colocado. Nem sequer casa tem. Ele nem sequer casa tem. Ele tem o pai que vive no Camama, na Rua da Core. O pai dele vive com a madrasta na Rua da Core. Ele fala muito mal do pai. Passa a vida falar mal do pai, que o meu pai não me liga. O meu pai prefere ajudar as minhas irmãs. Tem um irmão agora, comprar um carro novo. Eu, como não sou filho da mulher dele, é por isso ele me despreza. Afinal, eu fui vendo que ele até roubava o próprio pai. Por isso é que o pai preferiu afastar-se dele. Ele não tem nenhuma, nem qualquer ligação com o pai. Porque o pai anda desapontado com ele. É um filho que rouba o próprio pai. É assim. Se roubar entre família, é muito normal. Mas agora ele não pode sair aí, não é? Sensibilizar as mulheres. Que bom monstro. Porque, de alguma forma, alguma delas vai cair. E eu depois também tive o conhecimento que, além de mim, ele tinha mais uma moça no Mártires. Percebe? Que eu depois consegui falar com a moça. Inclusive, fui à casa dela. A moça recebeu-me também. Explicou. Disse que ele não tinha nenhuma mulher. Que ele estava procurando alguém. Tudo isso também no intuito, não é? No intuito de extorquirir a moça. A moça, graças a Deus, como vive na casa da mãe, com a mãe e os irmãos, ele não conseguiu finalizar o golpe. Mas, muitas das vezes, podia emprestar o carro da moça. Porque a moça tem um carro. Ele pegava, andava com o carro da moça. Muitas das vezes, com o carro da moça, passeia com as suas namoradas, com as suas que ele quer dar o bote. Então, senhor Henrique Estresse, eu gostaria que o senhor publicasse a foto dele no máximo. Porque este indivíduo de polícia não tem nada. É um autêntico burlador, gatuno. Eu tenho povas concretas. Apareceram coisas cá em casa. Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço a Deus Todo-Poderoso que o pior não aconteceu. Porque ele é uma pessoa que, logo que acorda, só fala de dinheiro. Ah, não. É. Afinal, fui ver, está cheio de dívidas. Eu, como trabalho no banco, ele ia me pondo em uma situação muito delicada. Não é? Mas eu, graças a Deus, sempre frisei que o meu emprego está em primeiro lugar. Que a nossa relação não tem nada a ver com dinheiro. E eu sempre lhe dizia, meu marido, se vieste para ter uma mulher que cuida de ti, uma mulher que te serve como mulher, eu estou aqui. Mas se vieste ter com uma mulher que é pastor Quiro, ou pensar que eu tenho muito dinheiro, trabalho no banco, eu não tenho muito dinheiro. Eu simplesmente sou assalariada. Eu vivo do meu salário e mais desse negócio das chinelas havaianas que eu faço. Se tu queres uma mulher que é rica, tu és livre de procurar. É nesta cena, Sr. Henrique Estresse, que eu pus o Sr. Jaziel Paulino de Oliveira aqui em minha casa. Não é? O mais conhecido na unidade por Van Damme, pela família, é conhecido como Jaz. Uma vez dessa, ele disse que ia a um pedido de um primo, na qual ele quis me levar, na viana, na ponte, não sei o quê. Eu não frequento muito esses lados, não sei. Tanto mais que chegando lá, ele me faz uma videochamada, põe alguém a falar comigo. Afinal, era um colega. Ele usa esse tipo de estratégias. Quando a moça está lhe apertar, ele vai, como é que eu posso dizer, pede aos colegas para servirem de tio, de primo. Esse tipo de vida que este moço leva. Neste momento, ele deve entrar na casa de outra mulher e está lhe a fazer de parva. O que ele faz? Estando lá, começa a fazer esse tipo de papel. Ah, a minha filha está doente. Faz favor, ajuda-me só. Lá a moça se compadece, vai dar o dinheiro. Afinal, aquele dinheiro é para pagar as contas da mãe da filha. Porque a mulher que ele ama, que eu já vi, é a dona Joyce. A dona Joyce é que ele ama. Ele entra na casa das pessoas e faz esse papel. Como é que ele faz? Pega, tira na mamonte, que ele chama de mamonte, e diz, ah, não, minha mulher, eu vou casar contigo. Afinal, aquilo tudo é truque. No período de estadia, em que ele está na casa da pessoa, da sua vítima, podemos dizer, ele tenta extorquir o máximo, pega, deposita na conta da mãe da filha. E depois, ele estando na casa da vítima, ah, não, a minha filha está muito magra, precisa da atenção, a mãe dela não liga, fica sair com os outros homens, namora fora, a minha filha está magra, vou trazer aqui a minha filha. Porque há muitos lobos com pele de ovelha. E o senhor Jaziel Paulino de Oliveira é um deles. É um lobo com pele de ovelha. Viveu aqui na minha casa seis meses, comeu e bebeu, sempre no fim do mês. Meu marido, então, nós temos que pagar contas. Ah, não, eu tenho uma obra no Zango, até os pedreiros que estavam lá, roubaram mais material. E a todo fim do mês, quando o salário da polícia caiu, esse meu marido, a mensalidade, então, como é que eu faço? Temos contas para pagar, tu também comes aqui, não estás a ajudar com nada. Ah, não, esse mês não posso, porque o crédito está quase a acabar, o BPC salário que eu pedi, espera só um bocadinho, minha mulher, quando eu conseguir um BPC salário, vou te levar também para ir jantar, vou comprar os produtos que tu gostas da boticário, vou comprar, ficava a fazer promessas. Eu depois dei conta, não é? Graças a Deus, consegui prender a roupa, inclusive tenho fardas. Eu vou abrir a mala e eu vou mostrar as fardas dele e botas que ficaram cá em casa. Está aqui o senhor Henrique Estreço, a primeira vez que ele veio na minha casa, eu vou com esse chapéu. Até cueca dele, está aqui cueca. Está aqui as fardas, farda preta de intervenção rápida, está aqui as fardas. Está aqui polícia de intervenção rápida. Está aqui as botas, está aqui bota. Bota, eu não sou militar, nunca fui, está aqui. Está aqui as botas. Ele está a dizer, isso tudo que está aqui nesta mala é roupa dele. Ele está a dizer que ele nunca teve na minha casa. Os tênis que ele sempre usou estão aqui. Tem muita roupa, senhor Henrique, muita roupa, até botas antigas que eram dele. Está aqui tudo isso é farda, está aqui isso tudo é farda. Está aqui botas antigas e tudo, está aqui. Ele está a dizer que nunca teve aqui. Está aqui botas de militar. Isso aqui eu tirei de onde? Tênis de homem. Não sou eu que uso isso. Está aqui. Se quiser o senhor Henrique pode lhe mandar esse vídeo. Quando eu dei conta daquele gatuno, porque ele até o dinheiro de táxi me roubava, eu havia escondido 30 mil em moedas no sítio. Quando eu fui lá, fui lá, fui lá para ir tirar o meu dinheiro de táxi, eu dei conta que estava faltando um saco de 5 mil. Ligo para uma prima minha, porque eu interajo muito com a minha prima. Ligo para uma prima minha. Fui lá na aula, minha prima. Está faltando assim, assim. Dizem, não, chão, eu começo ainda a procurar. Procuro o teu sorvê. Quando eu fui mexer na caixa das Havaianas, ô mano, tudo vazio. Só encontrei cada caixa um par, dois par. Tinha levado tudo. Mas levou-me em chinelas de verdade, que os danos estão avaliados aí em 500 mil quanzas, que hoje em dia, se tu pedir 5 mil quanzas em alguém, não vai te dar, porque a vida hoje está difícil para todo mundo. Então, esta é a vida do senhor Van Damme. Uma vida de partir corações. Além de partir corações, também parte economia das outras. Isso é errado. Já namora com a senhora, já engana a senhora e depois rouba a senhora. O Van Damme é o próprio Van Damme mesmo dos filmes, minha família. Nós vamos torcer que, após essa matéria, o camarada possa se pronunciar para contar a sua versão dos factos, para tentar se defender. Porque a senhora só quer as suas chinelas para continuar o seu negócio e para que ninguém caia mais nas armadilhas amorosas do senhor Van Damme. Minha família, eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. Minha família, nós tentamos falar com o agente da PIR envolvido no caso, mas não tivemos sucesso. Mas acredito que, após a publicação dessa matéria, ele vai se pronunciar, com certeza, minha família. Minha família, se você gostou, deixe o like, comente, partilhe para mais vocês ter acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe o senhor agora. Vamos ver aqui, família. Vamos ver aqui.